Desfigurado o time russo, né? Jogadoras reservas entraram, parece que sem ritmo de jogo. O Brasil agradece, né? O Brasil não tem nada a ver com isso, né Marquinhos? Muito importante que o Brasil está concentrado, procurando manter o seu padrão de jogo. Cada passo agora é importante para buscar, quem sabe, o hexacampeonato desse Grand Prix, que é muito importante, fortalece a confiança da equipe brasileira. Eliminatórias da Eurocopa, o maior campeonato de seleções do mundo nesta quarta. O Sport TV transmite São Marino e Alemanha, Irlanda do Norte e Espanha. E no Sport TV 2 tem Finlândia e Portugal, Macedônia e Inglaterra. No Arena de hoje, o ministro dos esportes, Orlando Silva, será o convidado de Jota Júnior para falar sobre o time Mania, que foi aprovado ontem, né? A nova loteria que promete, ou talvez seja a solução, da falência dos clubes do Brasil. O time Mania, portanto, o ministro dos esportes, Orlando Silva, convidado do nosso Jotinha no Arena Sport TV. Mal passe ali da Sassá e um cheque da Borodacova. Borodacova, pelo meio de rede, marcando o décimo primeiro ponto da Rússia, Maria Borodacova. Essa é a Marina Chechenina. Jaqueline no passe. Fofão levanta com a Fabiana, cobertura da Arlene. Bola que volta, Fofão, agora para o lado de cá, com a Sassá. Deu defesa no fundo. Chechenina levanta. Jaqueline numa defesa espetacular. Essa bola volta, hein? Fabiana passou de graça. Tenta armar o contra-ataque time russo. Chechenina. Bloqueio brasileiro, funcionou e a bola vai para fora. O ataque foi da Helena Godina. Você vê o número 6, Godina atacando a bola, batendo o bloqueio e foi para fora. Mas não pode perder o foco, não pode perder a concentração, né? 17 a 12. Chechenina. Levantadora reserva aí, sacando pela seleção russa. Fofão, Sheila, ponto brasileiro, décimo oitavo. Estava meio desaparecida a Sheila, né? Estava dando uma descansada ali a Fofão na sua atacante. Agora chamou a Sheila de novo ali para o ataque pela saída de rede. Marca mais um ponto para a seleção brasileira. Saque da Fofão. Que saque da Fofão, espetacular. Saque da Fofão foi excelente. Bola vem passada. Vem passada ali, toca a Jaqueline e errou. Ela está rindo. Todo mundo rindo, mas ela tentou passar na mão da Fofão. E olha que vacilada deu o time russa. Ela está rindo, mas se o Brasil não recuperar essa bola, ele vai levar uma bronca da comissão técnica. Fofão. Erra o saque 19 e 13. Décimo terceiro ponto no erro de ataque. Às vezes com as coisas que acontecem também, né? Dá uma pane geral. Kulikova. Arlene no passe. Fofão levantando bola de meio. Fabiana. Está marcada a Fabiana. É a segunda vez que ela é bloqueada. Sassá largou atrás do bloqueio. Tentou de novo. Levantamento. Safranova. Ótima bola dela. Mirou no corredor e foi ali mesmo. Décimo quarto ponto, 19 e 14. Agora as levantadoras estão jogando mal. Safranova, Sokolova, Godina, Gamova. Equipe russa tem belíssimas atacantes. Fofão com o passe na mão. Sassá. Meu defesa com a Kulikova no fundo. Chexenina levanta a Safranova de novo. Outra vez o bloqueio brasileiro pega. Sheila. E Fabiana. No bloqueio triplo. O complemento do bloqueio triplo. Ótima participação da Sheila que já apontou hoje no saque, no ataque no fundo, ataque na rede, no bloqueio. Mais uma vez a principal pontuadora do Brasil. E tava a Sassá também ali, o triplo brasileiro bem armado. Sassá. Autorizada pelo árbitro saudita, ela sacou. O que que é isso? Pegou na fita de baixo da rede. Décimo quinto ponto, 20 a 15. Isso é uma coisa que acontece naturalmente, esse relaxamento no terceiro set. Com 2 a 0 no jogo, 20 a 15, dá uma relaxada mesmo, né? Eu acho que essa é a grande função do técnico nesse momento, de ser um motivador, né, Marquinhos? Com certeza. Brasília procura um ritmo ideal. Uma equipe tem franca ascensão. Tem muito potencial. Tem que continuar se desenvolvendo independente do adversário. 21º ponto na bola largadinha pela Fabiana. E ela mesma vai pro saque, tá? E a Fabiana. 1,93m. Sacou a mineira Fabiana. Bola pelo meio. Boa defesa do Brasil. Que defesa da Sassá. Bola que volta, mas foi muito rápida. Houve possibilidade ali, 16º ponto. 21,16. Bola do meio com a Bruntseva. Godina. Vai receber autorização pra saque. A Lene passa ali o tênis na quadra pra secar. Você viu no detalhe ali a Sassá. E a Godina sacando. Sempre com o saque pesado. Fofão. Bola de meio com a Valeuska. Godina pegou do fundo. Chechenina levanta. Safra Nova. É ponto da Rússia. Safra Nova. Tá virando as bolas lá de entrada de rede. Mesmo que o levantamento não seja muito caprichado. Como foi agora. A Fofão foi na bola. A bola tava fora. E a bola bateu na Fofão. O Zé Roberto já parou logo o jogo. Querendo segurar essa reação da equipe russa. Outra coisa. E a gente tá no mesmo ritmo. Né? Um pouquinho mais pesado aí, porra. Val, temos que entrar pesado nesse ataque aí no meio. Bola, moçada. Vamos derrubar. Bora, galera. Você viu justamente o que eu falei em relação à motivação. Ele parou pra dar aquela quebrada no saque e pediu um pouco de motivação. Ele não nem identificou agora um ponto ou outro. Pediu um pouco mais de ataque pesado pelo meio. Né? Porque a Fabiana duas vezes largou a bola. Mas é isso. É parar e motivar, né, Marquinhos? É, independente da equipe adversária, ele quer a equipe dele brigando agressiva como foi no primeiro, segundo e sete. De novo o Godina no saque. Passa da Sassá. Fofão levanta a bola de entrada de rede. Jaqueline. É isso, Jaqueline. É isso. Vigésimo segundo ponto no Brasil pela entrada de rede, Jaqueline. 22 para o Brasil, 17 para a Rússia. Jaqueline tá fazendo uma grande atuação, principalmente no ataque nas bolas de ponta. Sheila tá saindo pra entrada da Carol. Renatinha tá entrando também. A inversão dos 5 e 1. Carol entra no saque. Olha a tentativa ali da Jaqueline. Valeuska. Olha o ataque. Bom ataque da Rússia. Safra nova. Arlene no passe. Carolina. Bola ficou ruim ali pra Jaqueline. Chechenina pegou. Levantamento pra entrada de rede. Olha o bloqueio brasileiro. Boa cobertura da Renatinha. Com a Sassá atacando no fundo. Ótima bola da Sassá. Que bomba da Sassá no fundo de quadra. Vigésimo terceiro ponto. Mais uma boa bola da Carol, porque ela teve um erro de combinação de jogada com a Jaqueline. Mas na sequência ela chamou a Fofão pelo fundo de Machete, que surpreendeu o bloqueio da equipe russa. A Sassá veio e pegou pesadíssimo ali. Chechenina. Essa bola vem de graça. É a chance do ponto do sete do Brasil. Olha a Carol. Valeuska. Deu defesa com a Rússia. Chechenina levanta a bola do fundo com a Godina. Raspou no bloqueio brasileiro com a Valeuska. Décimo oitavo ponto. 23,18. O Zé já olhou pro banco ali. A Sokolova vai voltar na entrada, na saída da Kulikova. Sokolova voltou na rede. Arlene. Carolina. E agora a Valeuska conquista o ponto do jogo para o Brasil. 24,19. O Brasil prestes a fazer um 3 a 0. Dá um coco na Rússia logo na largada da fase final do Grupo B. E a Valeuska entra em campo. O lugar da Sassá. A Valeuska está sendo adaptada para a posição de ponteira. É uma coisa fácil. Mas já vem crescendo e muito na mudança de posição. Valeuska sacando. Chechenina. Essa bola vai voltar, hein? Valeuska passou. Deu defesa brasileira ali. Chechenina de novo. E a Brodakova atacou bem pela China. Salvando o ponto do jogo. 24,19. Aí a Chechenina está retornando a Sassá. Tem que ter uma qualidade no passe agora do fundo de quadra, né? Olha a bola atacada pela Fabiana. Deu defesa da Rússia. O ataque deu defesa agora no fundo da Jaqueline. Carol levanta. Jaqueline só colocou para a quadra adversária. Olha a bola dividida na rede tentativa ali da Fabiana. O ataque da Rússia. Mais um ponto. 21. 21. Sokolova sorridente. 24,21. Isso a gente nunca é conseguir ver a equipe da Rússia perdendo por 2,7 a 0. Presta levar um 3 a 0. E as jogadoras rindo em campos. Na época do Karpol jamais teria acontecido. A gente nota uma descontração, né? Muito grande no time russo. Bom, está voltando agora o sexteto titular. Xeixanina no saque 24,21. É o ponto do sete, é o ponto do jogo também. Sassá e Jaqueline atentas na recepção. A bola bateu na fita e ficou na quadra brasileira. Que pecado, hein? 24,22. Bom, agora chega, né? Agora está na hora de acabar. Logo esse sete acabar o jogo. 24,22. Está parando o Zé Roberto. Ele ainda tinha um tempo, agora está quebrando a sequência da Xeixanina. Daqui a pouquinho tem o Arena Sport TV com o Jota Júnior. E hoje o convidado especialíssimo é o ministro dos esportes Orlando Silva para falar sobre a time mania. Logo depois do vôlei tem o Arena Sport TV. Zé Roberto pede o seu último tempo, tentando mexer com a equipe. É uma bolinha só para poder fechar. Já foram três pontos nessa posição. Preocupado, ele para a partida. Vai sacar a Xeixanina. Dois para o Brasil, zero para a Rússia. O Brasil tem 24,22. O Brasil que volta a enfrentar o Japão agora. Volta para a quadra para enfrentar o Japão na sexta-feira. 12h30, horário de Brasília. O que o Apto Saudita quer ali, hein? É o sol, exatamente. O sol está entrando e está atrapalhando. Para a gente vai fechar a cara do sol. Alguma cortina, alguma janela nesse ginásio maravilhoso, que é o Palacalafiore. Porque o sol está incomodando. E claro, o ginásio, o jogo é disputado em Doro, o sol não pode ser nunca. Nem o sol, nem a chuva podem ser fatores. Mas como não tem, vai ficar ali o escudo humano mesmo. Ponto do sete, ponto do jogo. Jaqueline passou, Fofão, Fabiana e fim de papo. E deu o Brasil na inauguração, no início dessa fase final do Campeonato Mundial 25,22. E olha só de novo, vamos ver de novo. Fofão, Fabiana e 3x0 o Brasil. Marco Freitas. Grande exibição da equipe brasileira. Só não dou uma nota 10, porque eu acho que a gente concentrou um pouquinho nesse terceiro sete. Tamanho, a péssima atuação da equipe russa também nesse terceiro sete. Nos primeiros e segundos setes, muito mais um mérito da equipe brasileira, que sacou muito bem. Teve muito bem estruturada, tanto o bloqueio como a defesa. Aproveitou também muito bem o contra-ataque. Um destaque, mais uma vez, para a Cheira, a nossa oposta, que vem brilhando nesse Grand Prix. Uma jogadora realmente especial, que vem aparecendo bem em todos os fundamentos. Tanto no bloqueio como na defesa. E principalmente no ataque. Como sempre, as jogadoras cercam a câmera que fica na quadra, mandando as suas mensagens. 3x0 para o Brasil, Sheila. Grande jogadora, grande atleta do Brasil nessa partida. Vamos ver quem vai ser eleita a melhor jogadora em quadra, né? Nessa fase final, o Brasil largando na frente. O Brasil que pega o Japão agora. Havia uma preocupação da comissão técnica, enquanto você revê as parciais 25-15, 25-19, 25-22. Uma preocupação em termos, porque se houvesse uma derrota frente à seleção da Rússia, teria o Japão, que teoricamente é a seleção mais fraca desse grupo. Ou até mesmo na competição, porque a Itália joga em casa, a Cubistina, são seleções muito fortes. Mas o Brasil começou com a mão direita, com a mão esquerda, com as duas, os dois braços. Começou muito bem nessa fase, fazendo um sonoro 3x0 na Rússia. E se credenciando para o sexto título do Grand Prix, Marquinhos? A equipe brasileira é realmente muito bem. Eu acho que a grande vantagem do Brasil folgar amanhã é a recuperação total da Mari. Uma jogadora muito importante para a equipe brasileira. Vem fazendo um grande Grand Prix, jogando muito bem. Junto com a Cheira, considera a jogadora mais importante no ataque da equipe brasileira. Então, uma jogadora que ganha mais um tempinho para se recuperar. Teve uma lesão, mas parece que não foi nada grave. Talvez tivesse até condição de jogo hoje, mas o Roberto naturalmente preferiu poupá-la para evitar maiores riscos. Já que o importante realmente serão as semifinais. E com essa vitória, o Brasil praticamente já está classificado para as semifinais. Ainda hoje teremos, a partir de 15h30, horário de Brasília, China enfrentando Cuba. Esse jogo é válido pelo Grupo A. Na quinta-feira, teremos Rússia e Japão às 12h30, sempre horário de Brasília. 15h30, Cuba e Itália. Itália fazendo a sua estreia. Itália que é dona da casa. Na sexta-feira, horário de Brasília, 12h30, Japão e Brasil. 15h30, Itália e China. No sábado, teremos as duas semifinais. Primeiro do Grupo A contra o segundo do B. E a segunda semifinal, primeiro do B contra o segundo do A. E a grande final, no domingo, a disputa no terceiro lugar. E depois a grande final. Vencedoras das duas semifinais fazem a final desta edição do Grand Prix de Vôlei Feminino. Vitória Brasileira, Brasil 3x0 para cima da Rússia. 25x15, 25x19 e 25x22. Lembrando que logo mais, você acompanha ainda nesta quarta, São Marino e Alemanha, Irlanda do Norte e Espanha. São os jogos da Eurocopa. E no Sport TV 2, Finlândia, Portugal, Macedônia e Inglaterra. Dentro de mais alguns instantes, estaremos com mais uma edição do Arena Sport TV. A apresentação do Jota Júnior. E hoje o ministro dos esportes, Orlando Silva. Presente para explicar a nova loteria, a time mania. Uma loteria que, pelo que andamos observando, lendo, será a redenção dos clubes em termos das dívidas que tem com a Receita Federal, com o INSS. A time mania vem aí para dar uma sobrevida nos clubes brasileiros. E já, já, o ministro dos esportes, Orlando Silva, estará explicando ao Jota Júnior e aos amigos do Sport TV o que é a time mania. Estamos revendo alguns dos bons momentos do jogo. O Brasil hoje chegou muito bem, principalmente nas bolas de bloqueio e nas bolas de defesa. Isso foi muito importante, acho que na análise do Zé Roberto. O time está chegando em todas as bolas, né, Marquinhos? É, o time sacou muito bem e aproveitou o bom saque. Um ótimo bloqueio, com a defesa bem posicionada. E é característica já dessa equipe brasileira. Tem quase uma ótima relação entre o bloqueio e a sua defesa. E hoje brilhou também o contra-ataque do Brasil. Então, fechou. Saque funcionou, funcionou bloqueio e defesa. E quando foi necessário, aproveitou-se também o bom contra-ataque da equipe do Brasil. Nós vimos também uma outra seleção, essa da Rússia, né, comandada por um italiano. Uma seleção mais descontraída, uma seleção nova, muito alta. E que eu tenho certeza que o trabalho do Giovanni Caprara vai surtir efeito. A seleção é alta, é jovem e o técnico é experiente, né, Marquinhos? É, o técnico experiente, o técnico vencedor. Já foi campeão europeu pela equipe de Bergamo, já foi campeão italiano também pela equipe de Bergamo. É considerado na Itália, ao lado do Marco Bonita, que é o técnico da seleção italiana, os grandes nomes do voleibol italiano. O Carlos Gil está exatamente ao lado da Jaqueline. Você, Gil? Temos problemas de áudio para ouvir a Jaqueline, que está ao lado do Carlos Gil. Os momentos em que terminou esse jogo nesse momento. Pedimos as nossas desculpas aqui. Infelizmente, é impossível ver a Jaqueline. O próximo passo é chegar no final, só isso. O importante é que a presidência final, chegar e ganhar, e jogar bem. Agora, matematicamente, não dá para ver se o Brasil está classificado, embora essa faca ali no Japão, que já fizeram os dois vídeos no Grand Prix. Agora, já pensar no final, como tratar essa partida contra os japoneses, isso a gente sabe que não deve oferecer a mesma qualidade técnica que o senhor Batu. Está muito difícil, realmente, a comunicação com o Carlos Gil. A gente está vendo a imagem no esforço de reportagem do Gil. Muito obrigado, Carlos Gil. Acho que deu para perceber que a seleção brasileira está confiante. A Jaqueline foi uma das melhores jogadoras em quadra. E o Brasil vem com tudo para cima do Japão. Praticamente, matematicamente, ainda não classificado, mas praticamente classificado para as semifinales. Marquinho? É, mas é importante lembrar que o time está se organizando, montando. O grande objetivo é o título inédito do Campeonato Mundial no final do ano, em novembro, no Japão. Então, todo jogo é importante para a equipe ganhar uma cara, ganhar realmente uma característica de time vitorioso, de time campeão. Eu acho que a equipe brasileira vem representando maravilhosamente o nosso vôleibol, com uma campanha incrível. Já são dez partidas agora, seis vencidas por 3x7x0. Então, realmente, vive um momento especial o vôleibol feminino do Brasil, Sérgio Maurício. Muito bem, estamos ainda acompanhando alguns dos momentos finais do jogo. O Brasil venceu por 3x0, 25x15, 25x19, 25x22. Ótima estreia da seleção brasileira no Palacalafiore, em Rédio Calabria. A Itália sediando a fase final. Grupos A e B, o Grupo A tem China, Cuba. E Itália, Grupo B, Brasil, Rússia e Japão. O Brasil, portanto, acaba de vencer a Rússia por 3x7x0. O Brasil rumo ao Penta, rumo ao Hexacampeonato. O Brasil quer Penta, rumo ao Hexacampeonato. Portanto, estamos agora, nesse momento, completando a nossa transmissão, anunciando para daqui a pouquinho o Jota Júlio, com o Arena Sport TV, na sequência da nossa programação. Agradecendo a participação do Marco Freitas. Brasil 3x0 para cima da Rússia. Obrigado pela atenção de hoje e pelo carinho de sempre. Valeu demais a sua companhia. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal, o campeão.